Se você está querendo dar um up na sua testosterona de forma natural, então você precisa conhecer o Teston da Unique Pharma. E usando o cupom clássico você ganha descontos exclusivos e o link está aqui na descrição. Pablo Peixoto, estou com 70 quilos e 1 metro e 68 e quero usar hormônio. Qual você indica para iniciante? Para iniciante, Pablo, eu indico nenhum. Não é assim. Porque, entenda, você falar para mim que você quer usar hormônio e a mesma coisa você falar que eu quero tomar um Tilenol, não tem diferença. É uma medicação. E principalmente se você não sabe exatamente como funciona a tua parte hormonal. Simplesmente você ir para um lado que as coisas não estão juntinhas na sua cabeça, em relação a como você está organizando isso. E é normal porque realmente a gente acha que vai ter um resultado quase que mágico. Não vai ter, infelizmente, Pablo. Se você tem uma condição de início agora, o que você precisa na verdade é aprender a treinar e aprender a fazer dieta. Mais uma razão para você não usar hormônio. Se você não sabe fazer isso, cara, o hormônio não é para você. Eu vou te dar um argumento que eu acho que é o argumento mais válido. Não é nada moral, tipo, ah, está errado. Não faça isso porque é feio. Não é nada disso, Pablo. O argumento é simples. Os indivíduos que usam hormônio ou esteroide anabolizante, eles usam para conseguir treinar mais. Se você é iniciante, ou seja, você está praticamente começando a treinar agora, o que você vai fazer com alguma coisa que precisa de uma quantidade de treino muito grande para funcionar? É a mesma coisa que você falar para mim e falar, olha, eu pego uma hora e meia de trânsito quando eu vou trabalhar e esse trânsito eu fico andando a 40 km por hora. Eu quero usar um turbo no meu carro. Cara, você só vai destruir seu carro, você vai superaquecer seu carro, você vai criar uma situação de demanda, né, de uma série de manutenções que você não precisaria fazer se você estivesse usando seu carro originalzinho. Então, não vale a pena. Não é uma coisa que você vai ter vantagem em fazer, né. Eu acho que o importante de sua pergunta é justamente abrir um momento de discussão interna até para você, sabe, Pablo? Que é o quanto você sabe sobre hormônio? O quanto você sabe sobre esteroide anabolizante? Tem uma série de cursos que eu tenho na internet, tem uma série de pessoas que você tem que ver antes de tomar uma decisão dessa. Até pelo conhecimento sobre isso. Cara, vamos tirar eu da reta. Escuta o que o Gabriel Kaminsky fala. Escuta o que o Adam Abbas fala. Cara, esses caras, eles não só treinam, como eles são professores, doutores naquilo que eles fazem, tá? Vai procurar. Gabriel Kaminsky, Adam Abbas. Se você acha que eu estou falando para você, não te agrada, vai escutar outras pessoas, faça isso por seu bem. Porque, realmente, é um caminho bem ruim que você vai optar. Obrigado. 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 Obrigado.